E o salve de hoje vai para esses topers que estão aparecendo aqui na tela Você também quer ganhar um salve? É só deixar aqui nos comentários Cacá, manda um salve no próximo vídeo, beleza? Agora bora pro vídeo Oi, oi, meu povo Eu sou a Cacá Moreira e tá começando mais um vídeo aqui no canal E no vídeo agora a gente tá Na Côme da BR, mas gente, a gente acabou de gravar um vídeo épico Se você ainda não viu a gente sendo a garra da máquina, sério Uma máquina gigante E eu e o Vini era a garra, gente Então assim, vai lá assistir também Porque tem uma meta de like pra gente voltar aqui, tá bom? Então vai lá assistir, deixa o like e vá pra trás de vaca E olha o que tem aqui atrás de mim Um feixe parcaruga de novo no mesmo lugar, galera Só que essa máquina aqui a gente nunca jogou A gente não sabe se dá pra balançar ela até ali Porque pra ele estar ali ainda, eu tô achando meio estranho O que você tá achando, Vini? Vai valer a pena a gente tentar, galera Não, a gente vai tentar, mas se tá estranho tá, não tá? Mas a gente vai pegar, hein? Vamos pegar, vamos pegar Já arrebenta o botão de like, eu quero chuva de like E também se inscreve no canal, que a gente tá rumo a 400 inscritos Sim, eu postei uma 400 mil graças a vocês que são os meus toppers Se você é novo por aqui, já deixa aqui nos comentários Hashtags ou topper que eu vou deixar um coração, beleza? Então é isso, bora pro vídeo Então vamos lá, eu vou mostrar pra vocês oficialmente como é que tá as máquinas, tá? Feixe tartaruga ali Se eu pegar esse, é sorteio, vocês já sabem Porque a gente já tem E esse aqui também, ó, sorteio, tá? Por quê? Porque a gente já tem os dois Ou não? A gente vai pensar Mas se eu pegar o tartaruga, eu vou sortear pra vocês Esse aqui, o Vini, não sei A gente tá pensando, tá? Só se bater uma metona de likes aqui, tá bom? Mas o tartaruga, se a gente pegar hoje, é sorteio lá no Instagram, hein, Glória? Então já vai seguir E aqui desse lado tem esse cachorrinho aqui, ó, Vini Que ele é eletrônico, ele pula, ele é muito fofo O quê? O Martin? Mas o Martin confita Mas o Martin tem um Charizard preto também Muito lindo, gente Vamos ver Porque ele tá ali, ó Porque tá meio... É difícil, hein, Vini? Não, mas é aquela técnica lá, né? Demorei pra apertar, Vini Não, não Não chega até lá, hein, Vini Deixa eu ver Ele não caiu Ó, faz até que bom Porque aí, quando ele cair, pode ser que o verde venha mais pra frente Ah Sei lá, gente Não tô sabendo de nada Não, velho Nossa, travou Travou O outro que a gente pegou, ele tava com a cabeça mais pra frente, entendeu? Tá acertando a hora Acertar a hora ainda, Vini Joguei de qualquer jeito, gente Quando joga assim, é bom É Pegar sua cabeça atrás Joga de qualquer jeito, Vini Deixa ela rodando igual uma doida aí Ih, errou o tempo Tá bom? Olha Tô, o fogo mesmo Tá travadadinho, mano Vai, confia Você errou feio O quê? Errou feio Eu quero pegar ele pra tombar, não pra pegar na cabeça Vai, quando vem a trava, vai, já vem Tá bem? Plataia, tem platéia Deixa aí Não, hein, amor Assim, né? É assim que se joga Bom, galera Acho que a gente tem que tirar esse dragão azul O que você acha, Vini? Tá bem Vai tirar um dragão azul Vai tirar na sequência, entendeu? Se ele cair, isso seria bom, né? Vai ser legal também É, legal Olha lá, agora tá, hein? A gente tem que ter feito isso desde o início, Vini É, a gente focou no tirar o pinguim, né? Mas tá difícil de aceitar a mira aqui, hein? Deixa eu ver se eu consigo ver se eu for assim Boa Boa demais, Vini Agora eu tenho que esperar, gente A trava vem Toda a tartaruga que a gente vai Tá sempre no canto da costa Pois é, você viu? Vem Vini, tem que pegar uma certa arugante, hein, Vini Seus tops, hein? Já tá no meio, já, mãe Já tá no meio Come salgadinho aí Vai que eu tô comendo de fome Confia, Vini Vai vir a trava e vai ser seu Se tivesse travado, velho Tivesse travado, velho Tivesse travado, velho Tivesse travado no... Nossa Vai cacar com o filho Mano, cadê? Tenta focar no mesmo ponto Pra não travar Real assim Travou O nome dessa tartaruga é Lucas, gente Vem, Lucas Vem, Lucas Vem, Lucas Torteio Torteio Já trouxe ela até aqui Como é que caiu aqui, gente? Acho que piorou Não, acho que não Acho que agora se você pintar no meio Vai dar boa chance Piorou, Vini Tenta um pouquinho mais pra frente Pra tentar, tipo, pegar na cabeça Pra lá, né? Pra trás Pra cá Foi bem Top Eu falei que eles estavam aqui Na última jogada Eu falei, calma Eu falei, ó Tinha que tentar aqui, ó Galera Tinha que tentar Então por que você não foi tentando? Você foi, tentou e pegou Aí Sorteio Sorteio, galera Lá no Insta, hein? Sorteio no Insta Então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Vai ter sorteio dessa tartaruga lá no Mangues Então já corre pra lá, beleza? Ó Conseguimos mais uma E o nome dele? É o Lucas Lucas, ó Tá aqui, galera Lucas Tá bom? Ele deu trabalho pra gente, hein, Vini Então a gente vai fazer mais um vídeo Jogando nessa máquina aqui do lado Que tem outro Face E uma lhama dançarina Então já se estreia aqui Pra você não perder, tá bom? E também porque a gente tá chegando a 400 mil E se você compartilhar com todo mundo A gente vai chegar a 400, 500, 700 Até 1 milhão de inscritos Beleza? Então é isso Um beijão Um beijão de inscritos 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 Um beijão de inscritos